Fala galera, Júlio Mighty Warrior de volta com vocês. Hoje eu tô aqui pra experimentar o nosso Black Gold Online. Eu vou estar jogando com dois amigos meus da África do Sul. Faz tempo que a gente não joga junto, né? No Guild Wars os caras jogam em servidor europeu, a gente não pode jogar. Agora que eu fui pro americano. Mas encontramos o Black Gold Online. Vamos testar junto. Mas antes de tudo eu vou estar produzindo esse vídeo. O segundo da nossa série Noob Time. Então aqui a gente tem as duas facções. Eisenhorst e Elandir. Bom, eu vou de Eisenhorst. Tô afim de jogar com steampunk. Até porque jogar na fantasia, todo mundo joga sempre, né? Normal. Galera, pelo que eu fiquei sabendo, a gente tá um pouco limitado. São... São... Na verdade no jogo vão ser três raças do Eisenhorst e três raças do lado do Zelandir. Por enquanto são só duas em cada lado. Tem os Dwarf, né? Os... Os anões que são esses que eu tô usando. E tem o Buvonte, ó. Porra, tá lento, galera. Que são esses carinha aqui. Porra, é massa, hein? Eu curti, hein? Bom, galera. Eu acho que eu vou jogar com o Buvonte aí. Bom, o Buvonte tem que ser Dwarf no começo. O primeiro Buvonte de todos foi Dwarf. Não é uma raça muito boa pro tipo de classe que eu quero. Ambas são muito parecidas. Os fundadores dos reinos anões foram os primeiros a... To lay claim... Os primeiros a conquistar o continente oeste. E foram os inventores da tecnologia a vapor, da Steam Technology. Eles são rigorosos, estrictos, extremamente proficientes. Fisicamente, eles são... Eles são o quê? Bom, galera. Não tem o texto inteiro. Fisicamente, eles são alguma coisa que eu não sei o quê que é. Habilidades especiais. Ah, legal, hein? Diminui o dano que você leva por um tempo. Undaultan. Passiva. Diminui um pouco do dano que você tá levando, basicamente. Vamos escolher a nossa... Classe. Punisher tem cara de ser o nosso... Famigerado... Tanque. Você vê que ele tem um ataque, controle e assist. Continuity. Deve ser a velocidade dos ataques, alguma coisa assim. Mediano. E o AOE mais baixo. Gunslinger. Eu fiquei sabendo, galera, que você... Vai poder mudar. Vão ter classes diferentes em cada uma das facções. Achei isso fantástico. Depois até tenho que dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Será que é aqui? Switch Alignment. É... Estamos com o Zelandir agora. Aqui tem os Kosh. E os Yutonian. Os Yutonian, vocês veem que parecem ser uma outra raça humana. Já os Kosh... O Kosh construiu um império baseado no culto ao deus do Sun. Ao deus do Sun é ótimo. Ao deus Sol e maestria da magia elemental. Após anos de desenvolvimento, eles se tornaram a primária força do Zelandir. Porra, esses Kosh são do caralho. Se a gente não tivesse escolhido jogar com... Com steampunk já, eu seria um Kosh. Mas vocês veem que as classes mudam. Né, galera? Ó. Então... Isso foi mais pra mostrar pra vocês que mudava e tal. De volta ao nosso... Steampunk. E aí, galera? Que que você? Vão ver o Gunslinger? Agora vamo olhar as minhas classes, né? Esqueceu um cara já mais de... Eu e... Ah, galera. Eu tenho cara de Assassin, né? Assassin é a minha parada. Um ladrãozinho. Spectromestre. Ah. Talmaturgo. Olha que massa, galera. Que legal, mano. Ah, tô adorando esse jogo já. Nem comecei ainda. Pô, agora vamo ser honestos. E essas anãs gatinhas aqui? O D&D não é assim não, mano. O D&D anã tem bigode, barba. E é mais macho que muito homem. Que porra que tá acontecendo nesse jogo? As anãs são tudo gatinha gostosinha, pô. Qual que é, mano? Olha que massa, rapaz. Tô adorando, galera. Já estou adorando. Eu estive olhando na internet, o jogo tem várias coisas. Tem montarias, tem coisas que não são montarias, mas são naves mesmo. Ou criaturas que você controla e tal. Porra. Muito legal, mano. Ataque, grano. Uma melhor pra ataque aéreo. Outra melhor pra ataque terrestre. Bem interessante mesmo, galera. Fiquei bem curioso. Bom, vou de acessim mesmo. Era de se esperar. Eu sempre jogo de guerreirão ou de acessim mesmo. Porque eu, né, pelo menos no meu main, eu gosto de causar dano. Eu gosto de ser um DPS, né, galera. Vou dar um Next aqui. Não, eu não queria ser mulher. Porra, mano. E aí, galera. Falei pra vocês. Toda gatinha, anãzinha, como é que pode uma coisa dessa? Isso não existe. E essa anã não parece anã, né? Essa anã, por exemplo, parece uma elfadora. Essa aqui parece mais que uma anã. É essa? Não, era essa, anã. Galera, nenhuma parece que uma anã. Isso é um absurdo. Eu, como RPGista, como jogador de D&D, tô me sentindo... roubado, tá ligado? Isso. Isso. Vai ser macho. Agora, escolher aqui um reset pra gente. Trabalhar em cima dele. Vai ser mais rápido. Usando um colorido, mano. O que que é isso? Tudo errado. É, eu vou ter que voltar, galera. Deixa eu explicar pra vocês, pessoal. Eu sou um jogador de D&D. Eu jogo RPG de mesa, de fantasia. E lá, não importa o jogo, o RPG que você vá, um anão nunca vai ser um ladrão, um assassino. Não combina com a classe, com a raça. Entendeu? Um anão, ele é baixinho, ele é carrancudo, ele é... Sabe, ele tem os... Ele gosta de armadura, metal, coisa pesada. Então, eu não consigo. Eu vou ser um buvonte. Vai ter mais a ver comigo. Pronto. Fechou, galera. Um buvonte. Um fanfarronte. Pô, a pele amarela é secanário. Vem para as features. Ele tá muito bonitinho, menininho, sabe? Esse cara não viveu num mundo de fantasia. Nossa, tá difícil. Olha, galera. Dá pra fazer uma girafa. Fechou. É. Uma girafinha pra... Rola, se você quiser fazer. Ah, era isso que eu queria. A grossura do pescoço. Quase não muda, cara. Show do line. E eu não posso arrastar, galera. Eu queria arrastar, subir, pra ver melhor. Personagem, não posso. O zoom é sempre no mesmo lugar. Não adianta. Esse aqui também é bem estranho de mexer. Chest size. O cara mais forte um pouquinho. Não, porque esse cara tá muito fraquinho. O grau de customização desse jogo é muito legal. Vamos engrossar essa perna aqui porque ele tá parecendo uma moça. Não tá combinando com o corpo que a gente colocou nele. Melhor. Tamanho do pé. Bigfoot. Fez. Vamos voltar ao rosto. Não, perdi tudo que eu tinha feito. Eu achei que era só no rosto, galera. Porra, vai tomar no cu. Fácil, agora sem apertar reset. Por exemplo, uma coisa que eu quero mudar urgente, nele. Cabelo. Maravilha. Maravilha. Mauricinha. Já existia gel na época. Esse cabelo rosa tá me matando, mano, é muito ridículo. É, galera, fechou, vai ser esse aqui mesmo. Hair color, porque esse cabelo rosa eu não tô aguentando. Vocês veem que eles vão pelos tons, né, então tem que andar devagarzinho aqui pra você achar o tom que você quer exato. Eu acho que eu achei meio, acho que eu tô meio esverdeado aqui, que eu curti, então ficou legal, vai dizer, fico massa, fechou. Peer, vamos lá, o barbinho. Não, cara limpa. Dá pra mexer nessa tua... Ah, fechou. Bem, branco. Fechou. Pupilas. Pupilas, pra que te quero? Sete que esse olho tá legal. Porra, é um Sharingan, meu irmão. Eu acho que eu vou ter um Sharingan. Eu acho que eu vou ter um Sharingan. Infelizmente, aqui não muda nada. Não, não mudou aqui. Tá aí, eu tenho um Sharingan. Mas eu vou ser, eu não vou jogar de Sharingan, não. Ah, eu vou jogar com o olho de Sauron. Podia ser o contrário, ia ser o olho de Sauron. Mãozinho. Sauron. Já é. Fechou. Com massa, galera. Bom, meu personagem tá com cara de tá pronto. Detalhes no rosto? Umas tatuas e tal. Olha, né? Mas eu preferi uma... Uma cicatriz. Aqui. Fechou. Então, sem tatuas. Mas com uma cicatrizinha. Podia ter uma Rony quentinha aqui. Porra, essa é punk. Podia ter um Coringa, né? É, eu jogaria de Coringa. É, fechou. Bom, galera, eu tô... Porra, eu tô contente, viu? Eu não comecei a jogar ainda, mas tô muito contente com o nível de customização desse jogo. Fantástico. Agora, essa cuequinha em steampunk aí tá ridícula, né? E... Vamos lá, Dan. Opa, faltou o nome dos meus personagens, rapaz. Bjorg. Iron. Fist. Ih, caralho. Não pode ter espaço, galera. Não pode ter tanto espaço. O tamanho do nome é limitado. Então, Fist. Fechou. Bjorg. Bjorg. Iron Fist. Done. Vocês veem que eles também não deixam... Fechou espaço. Bom. Bjorg. Iron Fist. Mais uma vez. É apenas Bjorg. Agora, galera, eu tô entrando no jogo Black Gold Online. Se vocês quiserem também conseguir uma chave pro beta, eu vou deixar alguns links de algumas páginas que estão distribuindo. É só se inscrever na página e seguir direitinho o caminho que eles dão. Ok? Vocês vão ter que me desculpar pelo lag. Ele tá péssimo. Mas eu não vou poder pular, galera. Eu sei que a musiquinha tá escrota. Nossa senhora. Há tempos eu não tinha um jogo que dava tanto lag. Bom, galera, vocês me desculpem. Eu vou pular. Tá tão feio que eu vou ter que pular essa animação de começo. Tá lavando muito. Eu vou pedir desculpa também pra vocês pelo seguinte, galera. Eu prometi no meu primeiro vídeo da Noob Time que eu ia estar produzindo um segundo vídeo tratando do meu contato, continuando o meu contato com o Wildstar. Meu contato com o Wildstar não continuou, galera. Vou ser honesto. Eu joguei mais dois níveis. Eu não gostei do jogo, galera. Eu parei no quinto, sexto nível, por aí. Ele tem coisas fantásticas. Ele tem coisas muito interessantes. O sistema de housing dele, eu não vivi. Eu li sobre ele. Parece muito legal. Pra construir casas, etc. O sistema de caminhos, os paths, parece ser muito interessante mesmo. Eu fiz vários jumping puzzles. Exploração contou muito pra minha experiência, pra experiência que eu ganhei e tal. Então foi bem legal. Eu vi alguns dos settlements, dos acampamentos que os settlers constroem, que dão buffs e tal pros jogadores. Então, pareceu ser muito interessante esse sistema de paths. Mas eu realmente não gostei. O estilo, esse MMO sci-fi futurista não é o meu estilo. Eu gosto de fantasia, eu gosto de steampunk. Coisas mais ligadas ao medievalismo. Medievalismo está horrível. Vamos que vamos. Vocês veem, né? Eles não deixam a gente deixar de ver. Aperte W para andar. Galera, por enquanto, WS. D e A. Ah, graças a Deus. Não é que nem, né? Guild Wars, né? Guild Wars, você aperta o D e o A, o cara mexe a câmera, né? Vira a câmera, pelo amor de Deus. Então, tá sim. Segura o botão direito do mouse. Você pode rodar aqui para controlar o teu personagem melhor. O que mais que eu posso ver? Olha. A única coisa que eu posso ver nesse momento é que eu realmente estou adorando isso. Apesar dessa animação de pulo, parece que o meu cara está tentando voar e não consegue. Parece que ele está flutuando. Eu não tenho essa sensação de que ele está, de fato, pulando para valer. Bom. Já falo para vocês uma coisa. Eu não gosto disso aqui. Alt mais 7, Alt mais 1, meu Deus do céu. É muito bom. Eu sou um... Eu sou do action. Eu prefiro o action. Por que eu estou sem som, galera? Não estou entendendo. O som está alto. Bom. Vamos andar aqui. Vocês veem que o primeiro bug do jogo se mostra. Estou jogando sem som. Está tudo programado para ter som. Vamos jogar. Os lags estão bem fortes. Eu estou atacando. Meu Deus, galera. O que é isso? Os caras aqui precisam sumir de cima de mim. Eu realmente odeio telas que aparecem assim tão na minha cara. Nossa, um tutorial mesmo. Eles não te jogam nem com um monte de gente para você. Ah, skip guide. Cancel. Galera, eu vou passar nesse guide. Eu estou mostrando para vocês como é que é. Então, vamos. Proceed to the Gathering Place. Tem dodge? Tem dodge, galera. Estou adorando. Eu não vejo a hora de poder pilotar umas máquinas dessas. Tá bom. É muito legal, velho. Muito legal mesmo. Porra, meus Steam Machines aqui estão levando o cacete dos doidãozinhos. Fala sério. Olha que massa, galera. Pô, Steampunk é muito massa. Olha. Acho que eu sempre quis jogar com o MMO de Steampunk. Agora que eu estou percebendo. Opa, vamos pegar aqui um Mecha. Tá, eu aproachei aqui o Carrier. Ah, é lá. Estava no Carrier errado. Não sei por que. Não está no certo. Shift da... da corridinha. Vamos montar o nosso Carrier. Estou indo bem, galera. Olha, eu gostei do estilo aqui da... Ah, tá. Se você segurar o Alt, você tem acesso aqui ao teu cursor. Ah, entendi. Vocês veem que eu não posso atacar pra fora do caminhozinho. Breakthrough do Assault Advance. Vamos ter que matar esses bichos de lava. Filhos do Sauron. O grande Sauron mandou o seu filho. Olha o olho. Eita porra... Eita porra... Eita porra... Eita porra... Galera, morri, nem percebi, levei o cacete, nem sei, mantenha seus olhos abertos, não podemos perder nenhum supervivente. Ora, a campanha terminou em derrota, mas nós fomos sortudos o suficiente para nos mantermos vivos. Blá, 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 próxima vez as coisas serão diferentes. Bom, eles perderam. Nós não somos heróis, mas lutamos ao lado deles. From here, de agora em diante, um novo começo. E eu descobri que eu estava sem som, galera, porque eu diminui o volume do meu microfone. E é isso aí. Otários à parte, meu nome é Júlio Mighty Warrior. Acho que eu preferi assim. Ah, galera, outra história. Uma das coisas que falta é a música. E ó, deixando a música de fundo. Olha que delícia, galera. Gostosa a música desse jogo. Mas vamos deixar ela de background. Cheio de gente jogando. Vamos ao nosso primeiro ponto de interrogação do dia. Fzinho para falar com o cara. Carol Villager's Confusion. Complete. How can I help you? Ei, blá, blá, blá. Complete quest. Receive. Talk with Spud Nolette. Spud Nolette. Deve ser esse cara aqui. Não. É aquele cara ali. Ali, o Spud Nolette. Spud Nolette. E na verdade o nome dele é Ashley Kaden. Hahaha. Mais uma vez. Vamos diminuir os sons, porque está horrível de alto. Pick up loot. Copper. 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 Eu gostaria de saber qual que é exatamente... Ah, tá. Eu já acabei, galera. Nós vamos matar mais uns carinhas desses, porque a gente tá ganhando experiência e tá ganhando loot. Que provavelmente vai fazer uma diferença quanto mais a gente tiver agora no começo do jogo. Sempre faz. Eu sou um grinder. Como todo RPGista deve ser. Adoro matar bichinho pra ficar evoluindo. Sinto falta disso até. Eu lembro que o Final Fantasy costumava ser muito isso. Opa! Eu ganhei um de alguma coisa, galera. Não sei do que. Outro um. O que que são esses packs? Opa! Passei no primeiro nível, ganhei uma poção de vida e uma poção de mágica. Opa! Claimed. Find events. Opa! 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 de presentinho, adoro, bom, completamos, já estamos no level 3 galera, vamos ver, apertei aqui, nossa barra aqui de personagem, assassin, fashion, é, pelo visto não é tão fácil pintar as roupas como no Guild Wars, fazer o que, vamos mandar, mandar, tem mais uma quest pra gente, vamos lá longe, deixa eu fazer um testezinho, dá pra nadar galera, olha aqui a aguinha bonitinha, mas a gente tem fôlego, nada como o Guild Wars que você pode respirar embaixo d'água, detalhe que fique bem claro, isso eu não gosto desse feature, eu acho que pode existir, mas a gente devia conseguir esse respirador, não nascer com ele desde primeiro nível, how can I help you? ah, lunaticos são todos lunaticos, blá blá blá, quantos lunaticos, olha o tanto de texto que o lunatico ta falando, até leria se não tivesse fazendo um vídeo pra vocês, bora galera, bora, 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 porra, eu to achando lindo esse jogo galera, na boa, muito legal e essa ideia do steampunk me ganhou muito fácil, eu só queria ver, aham, e vocês, não dá, bom, é um pouco poluída a tela, né, muita coisa pra mexer, pra ver, é bem poluída mesmo, opa, lunáticos, eles são todos lunáticos, consegui, nossa, ajuda que eu recebi uma missão por nada, ter uma travadinha galera, e essa travadinha foi enorme, Darkfire se acumulou na represa, pô, os caras dominaram a represa, eles não se acumularam, pô, que tesão galera, olha isso galera, olha isso pessoal, pô, podia ter explosão, né, e não esses negócios desaparecendo desse jeito, ai deus, por que que eles fazem esse, batalha no demo, tá ok, os Darkfire recuou, mas agora a gente tem que achar esse cara, talk to Anderson Pérez, jura? Não, não deve ser isso, Anderson Pérez é um cara qualquer, galera, o que que tá acontecendo aqui? galera, não sei o que eu apertei, mas ele tá indo sozinho, porra, a quest tá bugada galera, aí ó, não aparece, bom, o meu jogo tá com muito lag galera, muito lag, mas chega tá doendo de tanto lag, bom, eu tô achando que eu vou ter que parar de jogar, porque o lag tá muito ruim, tá muito ruim mesmo, galera, cara, que jogo bonito, meu, mas galera, eu tô adorando o jogo, mesmo com todo esse lag, eu tô achando ele lindo, lindo mesmo, fantástico, é muito legal de jogar, é um conceito muito interessante, convenhamos, diferente pra caramba, né, a gente não tá acostumado a um a um MMO assim no estilo steampunk, e é realmente o que aconteceria, né, steampunk e magia lutando um contra o outro, pelo domínio do, 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 dos recursos do mapa e da terra, é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, aos poucos eu vou ganhando mais experiência, e produzo um novo vídeo pra vocês, por hoje é só, fui! E aí E aí E aí E aí